Primeiros passos na Wikipedia Música sertaneja Música sertaneja é um gênero musical do Brasil produzido a partir da década de 1910 por compositores urbanos, rurais e outros chamadas genericamente de modas e emboladas cujo som da viola é predominante. O sertanejo é atualmente o mais popular estilo musical no Brasil superando inclusive o samba na maioria dos estados do país especialmente São Paulo, Minas, Goiás, Rio de Janeiro Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia Tocantins e Paraná. O gênero musical sertanejo mais famoso é o sertanejo caipira ou música caipira esse gênero musical historicamente teve início com o bandeirismo um movimento de desbravamento no interior do Brasil pelos bandeirantes paulistas no século XVI Antônio Cândido definiu como paulistânia todo o eixo de expansão e difusão da cultura bandeirante região oesta onde se fixou o que entendemos por cultura caipira os estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul metade norte do Paraná parte de Tocantins parte do Mato Grosso e regiões como sul de Minas, Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro são os locais onde se ambientaram esses valores parte desses bandeirantes abandonaram a lida das bandeiras isolando-se e formando roças foi nas roças do interior paulista que surgiu o homem caipira e foi lá que a música caipira ganhou o corpo em notoriedade pelo canto de seus causos e suas lidas do interior sendo gravada pela primeira vez em 1929 por Cornélio Pires inicialmente tal estilo de música foi propagado por uma série de duplas com a utilização de violas e dueto vocal esta tradição segue até dias atuais tendo a dupla geralmente caracterizada por cantores com voz tenor mais aguda nasal e uso acentuado de um falsete típico enquanto o estilo vocal manteve-se relativamente estável ao longo de décadas o ritmo, a instrumentação e o contorno melódico incorporaram aos poucos elementos de gêneros disseminados pela indústria cultural tais modificações dentro do gênero musical tem provocado muitas confusões e discussões no país acerca do que seria a música caipira sertaneja críticos literários, críticos musicais, jornalistas, produtores de discos cantores de duplas sertanejas, compositores e admiradores debatem sobre as quais seriam as formas artísticas de expressão do gênero que levam em conta as mudanças ocorridas ao longo de sua história muitos estudiosos seguem a tendência tradicional de integrar as músicas caipira e sertaneja como subgêneros dentro de um só conjunto musical estabelecendo fases e divisões de 1929 até 1944 como música caipira ou música sertaneja raiz do pós-guerra até a década de 60 como uma fase de transição da velha música caipira rumo à constituição do atual gênero sertanejo e do final dos anos 60 até a atualidade como música sertaneja romântica outros no meio acadêmico, no entanto, consideram música caipira e música sertaneja gêneros completamente independentes baseado na ideia de que a primeira seria a música rural autêntica eu, do homem rural autêntico enquanto a segunda seria aquela feita como produto de consumo nos grandes centros urbanos brasileiros por não caipiras se for adotado o critério de que música caipira e sertaneja são sinônimos pode-se dividir esse gênero musical em alguns subgêneros principais caipira ou sertanejo raiz sertanejo romântico e sertanejo universitário este texto pode ser encontrado em wikipedia.org wikipedia a enciclopédia livre de toda a humanidade